Eu travei uma guerra pela paz, só que todas minhas armas padeceram Batalei contra o racismo e o preconceito, meus inimigos cada vez mais cresceram Eu lutei contra essa desigualdade, na hora do combate esses covardes nos venceram Mas a maior vitória da minha vida, foi pra guerra do lado dos que perderam E eu sempre cresço, toda vez que eu perco agradeço, eu ganho mais do que mereço Muita gente quer ter o pouco que eu tenho, mas sem estar disposto a pagar o preço Quando o João chega pra mim e fala de Pedro, eu sei mais de João do que eu sei de Pedro E se eu tenho pão e tu não tem nenhum, a partir de agora nós dois tem meio Tô mandando bomba pelo seu e-mail, tu não tá aguentando, então por que tu veio? A vida sempre vai ser uma escola, eu tô de castigo na hora do recreio Esses caras tão falando que eu pareço esse ladrão Mas tem um montão de burguês que eu conheço, que nem aparenta ser as coisas que eles são Mas são tudo aquilo que eu apenas apariço, hype game é um videogame que eu não pude ter Porque me falaram que perder também faz parte No Take Your Fight eu só jogava com o Rugal e Roberto Carlos só botava no ataque Vi o hip hop como um movimento sério, vi a oportunidade de um dia fazer parte Com muito esforço eu consegui o meu espaço, vocês transformaram essa porra no stand-up Bota os ADL pra poder estourar os gatos, bota o meu verso pra poder pedir a greve E não adianta, vocês podem ficar bravos, que eu te garanto que nós vai se ver em breve Bota uma coisa na cabeça do moleque, que não se resolve só as coisas que o revolve Vê se não se envolve que o final do filme é triste, quando eu mando o rap é pra poder te dar um spoiler Vagabundo eu vejo tudo do alto do morro Vagabundo eu vejo tudo do alto do morro Vagabundo eu vejo Vagabundo eu vejo tudo do alto do morro Diretamente jogo um gueto de Paris De Paris, sim Paris Eu tô brincando mano, nosso time carry Meu mente mano, eu tô rimando de Paris Quando eu pequeno eu via niggazinha em Paris Tem gente voltando fogo em Paris Do morro do quadro pra Paris Hoje o gueto brinda mais um niggazinha em Paris Bem-vindo mais um rap chato Hoje o pai tá chato, com os assuntos chato Pra poder dizer, do vazio no prato Alço alguém nas foto, nosso anonimato Quem vai socorrer? Basta as mãos pro alto, falso desacato Que define o fato, abuso de poder Fotografia com fatos, esse é meu retrato Tá achando chato, então é pra você Igual maqueta e prata, eu boto pra tremer Pois quem não vive o fato, nunca vai entender Isso é que não é boato, eu sei nunca vai ser Igual maqueta e prata, eu boto pra tremer E partiu o que diferencia, quem pode enxergar De que só pode ver, em se pôr no lugar Mas considerar o que o falso moralismo impede de aprender Pois meritocracia é uma farsa, farsa Nossa falta de trata levantaram com sangue de as estrais A lei era claro, não equilibrou Essa corrida está agotada de largadas desiguais Se morremos, eles dizem não correm Se falhamos, eles dizem, corre mais E só deve escapar pela produz um ponto Eles afirmam esse discurso que basta correr atrás Bota a cara, vem que vem, vem, vem O flow já tá no meu esquema tático Rima pesada, então sente o impacto Pra chegar ao topo sem fase Impacto, tipo corpo sochado, então eu fico intacto Dizem, pero não pensa longe Que já tem um pouco pra cada Quem responde por mim, se eu chegar com um pouco lá em casa Cê não tá comigo na casa, vaza É que a corrida pelo dinheiro não é fácil Quem dá mole, eu tomo por dentro da face Dei meu jeito, tô elido Se ajoelho reze vendo a cobrança de perto Se o gatilho tá no meu porte, eu aperto Não me arrependo É que esse pedaço de papel não tem culpa mais Quando ele tá junto, todo mundo se junta mais Quando ele tá junto, todos se tornam Judas, tenho planos pra muitos, nós planos Escuta isso, o perfume das notas novas As pernas e portas que ele abre Nunca respeitei a burguesia Mas quero que meu filho tenha o melhor da vida É que esse pedaço de papel não tem culpa É a estratégia do inimigo pra tu não fazer o trio O perdedor não é exemplo pra ninguém Siga meus passos, vou além Antes de ser vilão, nós Cansamos de ser vitimais, então irrite mais O homem que só respeita suas iniciais Na correria se esquivando dos policiais Segui minha diretriz e venci Se a vida tá minha, merce, merce Vida doidona, mina doidona Eu prefiro ter em mim do que em si Tô de rolê pela minha rua de olho no mundo Tô de rolê pelo meu bairro de olho no mundo Quero saber o que o mundo tem pra oferecer O que a vida tem pra oferecer Tô de rolê pela minha rua de olho no mundo Tô de rolê pelo meu bairro de olho no mundo Quero saber o que o mundo tem pra oferecer O que a vida tem pra oferecer Pra chegar ao topo temos muito que lutar De cima força pra tu não subir e eu de baixo pra te puxar Jogo de interesses, poderes E a poeira que não cabe embaixo dos tapetes Falso castelo, falso reinado Milhões investido no teu rosto Mas vale a pena lembrar que quando o rei morre O marcado pra morrer assume o posto E agora que eu botei o pé não saio mais Quanto mais mergulho, mais afundo, mais me atrai Já não sei quem confiar E o meu erro foi confiar Mas é assim que funciona o brilho Pessoas cafonas, minas mandadas Gente pidona, sempre implorando de joelho Respirando por aparelho E nem sabe, pro justo a porta se abre Minha fé, meu chão, minha sabre Quem sabe é tudo sobre Vida longa, se pai, mortalidade Meu mano ficou privado por dois anos Sua mãe te visitando os dois anos Aquilo ali conserta, alguém tá brincando Tô obedecendo e saque ou mandando Acolhido na ilusão, alguma coisa me incomoda Será que é que mesmo que eu deveria estar? Tudo isso a meu redor, menor com qual finalidade O surto difícil foge com o surto de realidade Tô apanhando uma mesa, tudo que te dá prazer Escolha qual dessas coisas irá te matar Escolha qual delas vai te levantar E te decapitar e você nem perceber Tô de rolé pela minha rua De olho no mundo Tô de rolé pelo meu bairro De olho no mundo Quero saber o que que o mundo tem pra oferecer O que que a vida tem pra oferecer Tô de rolé pela minha rua Tô de rolé pelo meu bairro Tô de rolé pelo meu bairro Tô de rolé pelo meu bairro Quero saber o que que o mundo tem pra oferecer O que que a vida tem pra oferecer Tô de rolé pela minha rua Tô de rolé pelo meu bairro Tô de rolé pelo meu bairro Tô de rolé pelo meu bairro Quero saber o que que a vida tem pra oferecer O que que a rua tem pra oferecer Tô de rolé pelo meu bairro 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 Quero saber, quero saber Bota a cara de que vai Tima no campo da frec, bola batida na caixa Conta na caixa, tá fuso, tava gravando o negócio Rima não, tô tipo six, cês tão vazio igual sache Seu bonde é o clube da Wings, nome oferece a minha aça Olha pra minha cicatriz, agora tô tipo Yand Só que tamo furioso, sem rocabondes de prancha Rouba ranja, rouba ranja, atinge uma liderança Uma pausa pra falar que o capeta tá na presidência perdendo esperança Hoje eu tô tipo murdoado, pesado feito gulido Vai me falar que tá ice, só que são ice e vanila Pega no mic e vacila, põe no mic no chino Papo tá reto, se quiser ter fruto, major ARD, entra na fila Chama novinha pra lá deima, manda subir na cautela Manda sorrir, é senar que tá, hoje tem festa na minha favela Nada só que é bobeiria, quiser ria, tá no ô E quero dar na rocinha, cordosa da com uma gló Pint na dor de cabeça, nunca deixava na mix Sem relógio de Missão, parece um homem é triste Cala a boca que tua rima é feia, cala a boca que tua mina é feia Última pausa pra falar que o bonde já tá maquinado nas partes altas do governo Vem tranquilo, vem tranquilo, vem Ei tu, ei tu, vem Vem tranquilo, sem a formação, tranquilo, tranquilo Ei tu, vem, vem, vem tranquilo Tu nunca mais fala do meu pai Nunca mais fala da minha mãe Fala de ninguém da Brutang Tu nunca mais vai falar de ninguém da Guaxa Vem tranquilo, hein porra Tu nunca mais, tu vira homem Sustenta tua bronca, filha da puta É pau comendo, criança chorando e cachorro latindo É o que eu vejo quando seu irmão bebe a banca E manda esses estetos, parece latindo Eu saco o rosto pra sua zete branca Caralho Vamo até, fica baile, fica baile Essa é a outra paposa Levou, ai, ai, ai Ih, de rocha Ai, caralho Não tem nada, tá no meio da rua Tá gravando, vamos ainda pra baixo E pura do meu pai Jogo, jogo, joogo Jogo, coi Já veio, estou aqui, vai Vai, 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 vai E ai, ai, ai Ah, eu Eu, ai, ai Eu, ai, ai Eu, ai, ai Jogo, ai, ai, ai Eu, ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai E aí 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 Mininou 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 Se inscreva no canal. , , , . , . . . . . Pode ir, Aham É Cadê a puta? Olha Aí eu botei meu rondeiro mais pra dentro, assim, deu certo Ele falou manete, não luva Mas ele falou a fita aqui, ó A fita da manete Então, aí, ó Olha lá, velho, pelo menos acertar uma vez o teu vídeo E aí, velho, grava agora, hein De quê? Cerrado, hein? É a radeira toda É a radeira toda